Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do site Hebraico Pro. Bom, eu estou querendo testar aqui esse formato aqui com o avatar, vamos ver como é que vai ficar. É engraçado, né? Engraçado, eu ainda não estou acostumado com isso. Vamos ver se vai aparecer alguém também aqui, né? Bom dia, Oswaldo! Tudo bom, cara? Cara, estou chamando o pessoal aí para contribuir, né? Como é que está o som, Oswaldo? Está bom? O som está bom, cara? Oh, legal! Valeu! Estou chamando o pessoal aí para contribuir, a gente precisa atingir essa meta aí de 600 pessoas. Estamos com 25, né? 180 reais, mas o objetivo é chegar a 600, né? Então, pedi aí para o pessoal para contribuir, né? No Apoia-se, né? Se você quiser contribuir, Ronaldo, clica aí no link aí embaixo na descrição, tem o link do Apoia-se. E... Ah, aí você cadastra seu cartão de crédito e está contribuindo com 5 reais para a gente poder terminar esse trabalho, né? O trabalho está parado, faz tempo já, né? E... Não fica totalmente parado, né? Mas anda muito devagar, né? Então... A gente precisava aí de mais pessoas contribuindo, tá? 600, né? Seria o ideal, né? 600 pessoas. O trabalho é andar aí numa velocidade bem legal aí para a gente terminar, né? Mestre, você crê que o hebraico foi a língua que Deus falava com Adão e Eva? Não. É... Por quê? Porque... A gente sabe que o hebraico, ele vem do aramaico. Então, para ser a língua que Deus falava com Adão e Eva, é... Ele tinha que ser a primeira língua do mundo. Então, o hebraico, ele não é a língua... A primeira língua do mundo, porque ele deriva do... Aramaico, tá? Igual a língua portuguesa, ela deriva... Do latim, né? É uma mistura, principalmente, de latim, Grego e outros idiomas. O hebraico, ele é uma mistura, principalmente, de aramaico com outras línguas que eram faladas em Canaã. Então, não é possível que ele fosse a primeira língua que Deus falava com Adão e Eva. Isso não afeta em nada, tá? A questão... A questão dos acontecimentos lá de Gênesis, né? Isso não é importante, tá? De nada, Oswaldo. Quem tiver mais dúvidas aí, é só perguntar, gente. Pessoal, vamos lá. Quem vai contribuir? Vamos contribuir, gente. Quem mais está se assistindo aí? Vamos ver. Será que é só Oswaldo? Ou tem mais já? Só Oswaldo. Só você mesmo. Antigamente, eu entrava ao vivo, aparecia assim, bastante gente, pelo menos umas 10 pessoas. Hoje... Hoje... Às vezes não aparece ninguém. Mas é difícil eu fazer live igual essa que eu estou fazendo agora. A hora que eu quero, né? Que apareça as pessoas, né? Geralmente eu faço live... Para... Bom dia, Joel. Joel, ajude-nos a atingir a meta aí de 600 pessoas contribuindo no Apoia-se. Se cadastra lá no Apoia-se, contribui com pelo menos uns R$ 5,00 por mês, para nós terminarmos o projeto do site Abregabock Pro. Ok, Joel, faça essa contribuição. Quando o pessoal faz esse tipo de arrecadação de recursos para outras coisas, né? Filme do Batman, videogame... A pessoa arrecada duas, três vezes mais do que não é necessário, né? E valores milionários, né? A pessoa consegue arrecadar R$ 8,00, né? E para a Bíblia, eu não consigo 600 pessoas contribuindo com R$ 5,00. Então, vamos lá, pessoal. Vamos contribuir. Vamos contribuir com R$ 5,00 por mês. Isso não vai fazer a menor diferença na sua vida. Certo? Eu contribuo com dois ministérios. Eu gasto R$ 20,00 com o Apoia-se. R$ 10,00 para cada um. Desconto no meu cartão de crédito todo mês. E não me faz a menor diferença. Então, é isso aqui que eu preciso no site Hebraico Pro. Entra aí, Oswaldo. Entra aí, Joel. Contribuam. Esse mês entrou bastante gente. Saíram três pessoas. Nós estávamos com R$ 195,00. E agora, estamos com R$ 180,00. Sim. Para fazer o curso de Hebraico comigo, é R$ 200,00 por mês. R$ 200,00 por mês. Toda sexta-feira, das oito da noite às nove da noite. Hebraico bíblico, né? Eu só exijo que a pessoa saiba, pelo menos, conhece as letrinhas, né? Essas letrinhas, sabe ler. Só isso que eu exijo. Aí, nós vamos ler a Bíblia. Eu vou explicando palavra por palavra. O curso é bem legal mesmo. Considerando a narrativa da criação e sua sequência, como fica o heliocentrismo, sendo o Sol vindo depois, a Terra girava em torno de quê? A língua original segue a mesma sequência. Vou fazer um Pix agora. Opa. Obrigado, Oswaldo. Muito obrigado, Deus abençoe. Muito obrigado, viu? Deus te abençoe, Oswaldo. É... Vou ler de novo a pergunta do Joel. Considerando a narrativa da criação e a sua sequência, como fica o heliocentrismo, sendo o Sol vindo depois? A Terra girava em torno de quê? A língua original segue a mesma sequência? Sim, a língua original segue a mesma sequência. A Terra é criada primeiro, né? Primeiro de tudo. O Sol vem só no quarto dia. Então, a Terra não estava girando em torno de nada. A luz é criada no primeiro dia. Isso mostra que luz é uma coisa, Sol é outra. Não precisa de Sol para ter luz, né? Essa questão também era para mostrar que os deuses egípcios, eles não eram deuses, né? Eles eram criação de deuses, tá? Por exemplo, essa questão da luz vir primeiro. Não que isso não fosse literal, isso era literal, sim. Mas a maneira como é contada, né? Isso mostra que foi feito para mostrar a inferioridade dos deuses egípcios, porque o deus principal era o deus Sol, o deus mais forte. E você só tinha luz por causa do Sol. No relato da criação, você tem primeiro a luz e não tem Sol. Então, isso mostra que você não precisava do deus Sol para ter luz. Então, depois, o deus Sol, que não é deus, ele é a criação de deus, ele aparece só no quarto dia. Então, tudo isso foi mostrando para os egípcios e também para os hebreus, porque os hebreus, eles cresceram no meio do paganismo egípcio. Os hebreus precisavam entender isso. Então, isso foi mostrando para eles que a inferioridade dos deuses egípcios em relação ao deus hebreu, deus Jeová. Tudo que os egípcios acreditavam que eram deuses, na verdade, era só criação de Jeová. Obrigado, Oswaldo. Deus abençoe. Mas, se você puder contribuir, tá, Oswaldo? Pensa aí, ora, ora para Deus aí. Se você puder contribuir, tá? Para a gente poder terminar esse trabalho aí, tá, gente? É pouco dinheiro, gente, né? É só 3 mil reais por mês, tá? Isso é pouco dinheiro, né? Mas eu preciso dessa contribuição, né? Porque assim eu fico livre. Eu não tenho rabo preso com ninguém, não tenho rabo preso com igreja, não tenho rabo preso com doutrina, né? Eu posso fazer um trabalho completamente livre, que eu não estou financeiramente preso a ninguém, né? Eu vou ter o dinheiro necessário para realizar o trabalho. Então, o trabalho vai fluir, né? Enquanto isso, eu vou até, eu vou fazendo as coisas aqui nos bastidores, né? Vocês vejam, esse tempo atrás aí eu soltei a questão do Strong, né? Tem mais coisas, gente, que eu vou fazendo, né? Mas vai sendo feito muito devagar por falta de dinheiro, né? Com o dinheiro, a gente faz as coisas mais erradas. Tu precisa de dinheiro, infelizmente, né? Infelizmente, as coisas não funcionam sem dinheiro, né? Funcionar sem dinheiro não estava fácil, né? E tem uma outra questão também, que esse trabalho não dá retorno financeiro, né? Então, não tem, por exemplo, tem duas questões aí, né? Não vai ter ninguém interessado em investir, né? Um empresário, alguma coisa assim, porque ele sabe que não vai dar retorno financeiro, né? E aí teria que vender também, né? Para ter um retorno financeiro, ele teria que vender. E a minha ideia é deixar gratuito na internet para todo mundo usar, né? Não quero cobrar para ninguém usar, né? Então, tem essa questão e tem a questão também que aí eu fico preso em quem está financiando, né? Se for um empresário, por exemplo, ah, o cara colocou isso aqui, mas eu não gostei, né? Muda. Tem esse tipo de coisa, tá, gente? Se é uma igreja, é pior ainda, né? A igreja tem todas as doutrinas dela lá, né? Então, se eu colocar uma tradução ali na Bíblia, que a pessoa já não gostou, que não está muito bem ali de acordo com a doutrina da igreja, né? E a igreja está financiando o trabalho, você acha que ela vai deixar? Ela não vai deixar, né? Ela vai pegar e fala, ó, muda aí. Como ela está financiando, né? Você é obrigado a mudar. Então, dessa forma, eu posso fazer um trabalho completamente livre. E eu não sou uma pessoa também apegado a doutrinas, né? O que eu encontro aí, eu coloco, né? Eu coloco o que eu encontro. Eu não vou fazer assim. Ah, eu não vou traduzir dessa maneira, porque não é bem assim que eu acredito, né? Não vou fazer assim. Tem mais gente aí? Vamos ver. É só vocês dois mesmo, viu? É só o Osvaldo e o Joel. Mas muito obrigado, Osvaldo, pela sua contribuição. Deus te abençoe. Entrou mais uma pessoa aí. Bem-vindo você que entrou. Você que entrou aí, você não quer contribuir, não apoia-se, para nós conseguirmos 600 pessoas. Pessoal, vamos valorizar aí. Vamos valorizar... Só os eleitos. Vamos valorizar a Bíblia, gente. Vamos dar valor para a Bíblia. Qualquer trabalho aí que o pessoal faz aí de arrecadação de dinheiro aí, para fazer um filme, um videogame, ou sei lá o que, aí o pessoal arrecada milhões. O trabalho da Bíblia, né? Eu estou pedindo um pouquinho só de cada um, né? Essa é a minha ideia, né? Eu não quero que pese para ninguém, né? 5 reais descontado o seu cartão de crédito todo mês lá no Apoia-se. Isso não vai pesar para ninguém. Todo mundo tem 5 reais por mês para dar. Certo? Eu já contribuo no Apoia-se, né? Com dois ministérios com 20 reais. E eu quero contribuir com muito mais, tá? É que eu estou quebrado financeiramente. Depois, o Covid me quebrou, tá? Vou me programar para fazer o curso de hebraico no futuro. Amém, Oswaldo. Se prepara, é bem legal. Esse curso aí é bem legal, né? E eu ensino, né? Eu ensino sem dó. Não tenho dó de ensinar. Faço tudo para o pessoal ali, explico tudo. Eu fico regulando a informação, né? Nós vamos lendo a Bíblia, né? E eu vou passando o que tem de informação ali. Eu vou passando para o pessoal. Sem dó. Mas é isso aí, pessoal. É isso aí, pessoal. Se tiverem dúvidas aí, pode perguntar. Bom, no site já tem bastante recurso, né? Para a gente aprender, tá, gente? Um recurso que eu vejo aqui... Olha o Strong que eu falei, né? Está parecendo legalzinho para vocês, tá? Um recurso que eu vejo aí que é pouco utilizado pelo pessoal, né? É esse aqui, ó. Você vem aqui, ó. Curso de hebraico. Vai ficar aqui no cantinho, né? Vou colocar aqui para o pessoal poder ver. Aqui no menu, né? Você entra aqui, ó. Em curso de hebraico. Um gole de hebraico. Então, você tem aqui todas essas lições, tá? Você tem elas aqui. E eu percebo que é algo, assim, pouco utilizado pelo pessoal. Porque eu consigo ver, né? Os acessos, né? A página mais acessada é a página da Bíblia, né? Mas esse recurso que é muito legal para aprender hebraico, né? Como se diz apropriado em hebraico, né? Aí clica aqui, tem toda a lição, né? Inclusive, tem aqui os vídeos, né? Tem esses vídeos aqui. Que você pode até entrar no YouTube e deixar eles tocando, né? Na playlist, tá? Isso é muito legal para aprender, gente. Esse gole de hebraico não foi nem eu que desenvolvi ele, né? Eu só traduzo ele para português. Quem desenvolveu ele foi um rapaz... Lá de Israel mesmo, né? É o Amistain Berger, né? Ele é professor. Ele tem uma escola lá em Jerusalém, né? Ele é dono de uma escola. Então, se você entrar aqui no site de Hebraico Pro, você vai ter aqui, ó, playlists. E aí você vai ter aqui, ó, um gole de hebraico. Você pode clicar aqui. Deixa eu tirar o som daqui, né? Olha a Lina, né? O canal da Lina também é muito legal, né? Muito legal mesmo. Lina é sucesso total, né? Você pode deixar isso aqui tocando e ouvindo nessa playlist aqui o dia inteiro, tá? Até eu faço isso. Porque como eu disse, eu só traduzo as lições do inglês para o português. O Amistain Berger faz inglês e ele permite que eu traduzo para português, né? Então, só de você deixar essa playlist aqui do site Hebraico Pro tocando, né? Deixa eu deixar ela mais aqui. Se deixar essa playlist aí do gole de hebraico tocando, já aprende um monte de coisa. Vamos avançar o vídeo aqui, né? Olha lá. Aqui eu estou explicando tudo, né? Então, eu vou explicando as frases. São frases simples, né? Idioma, pessoal. É repetição. Aprender idioma é repetição. Então, você repete, 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 tá? E também é muito importante para aprender idiomas você... Você escrever, tá? Então, por isso que eu criei aqui esse recurso de você escrever as palavras, tá? Então, depois que você leu toda a liçãozinha aqui, né? Você vai vir aqui e clicar no botão aqui escrever, tá? Vou ver se está aparecendo aí. Vou ajeitar um pouquinho melhor a tela. Aí... Então, você vai escrever essas palavras, tá? Então, rolem, né? Significa apropriado. Você pode ver aqui... Aqui, né? Aqui você tem a tradução apropriado, né? Aqui rolem, tá? Aqui você vai escrever a palavra, tá? Então, você clica aqui no guia-me, tá? Veja que apareceu em verde, né? O risco que você deve fazer da palavra. Primeiro, esse risquinho aqui, né? Você vai clicando com o mouse ou com... O celular também, tablet, tá? Inclusive, é mais legal o celular no tablet do que no computador. Mas pode ser feito pelo computador também com o mouse, tá? Eu gosto de fazer no tablet quando eu estou em casa, né? Porque o tablet tem uma tela grande. E quando eu estou na rua, eu faço pelo celular. Eu uso muito isso aqui, tá? Mas eu vejo que o pessoal usa pouco. Sendo que isso aqui é uma das coisas mais importantes para aprender branco. Então, olha lá. Eu já cliquei um, né? Um risquinho, tá? Coguia-me. Ele vai deixando em verde para você aprender como você vai... Escrever essas palavras. Depois que você aprendeu, é legal você tirar o guia-me. Você vai clicando aqui e ele vai fazendo um risco lá em cima, ó. Tá? Aí clica no executar, né? Executar está em verde, ó. Aí parabéns, ele vai te dar uma nota, né? Mas aqui, por que eu tirei nota F? Porque eu usei o guia-me, tá? Olha lá. Utilizou o guia-me e perco todos os pontos. Não pode usar o guia-me. Então, eu vou tirar o guia-me agora, né? Clicar no limpar e fazer de novo agora, tá? Eu vou escrever. Isso é cientificamente comprovado. Quando você escreve as palavras, tá? Você aprende muito mais rápido o idioma. Ainda mais o idioma com letras que não são as nossas letras, tá? Então, dessa vez eu tirei a mais, tá? É bem difícil tirar a mais, tá? Eu consigo porque eu já estou acostumado, né? Já estou estudando hebraica há mais de 20 anos, tá? Então, por isso que eu consigo. Mas no começo você provavelmente não vai conseguir. Então, não se preocupe, né? Se você não conseguir tirar a mais no começo, tá? Mas é legal você ir treinando, tá? Então, aqui eu fiz 11 pontos. Por quê? Porque são 11 risquinhos no total que eu fiz. Com o máximo 11. Ou seja, eu consegui fazer 11 pontos sem parar, tá? Fluência perfeita, ganhei mais um ponto. Porque também foi sem parar, né? Sem erros, ganhei mais um ponto. Porque eu não cometi nenhum erro. Bônus de tempo, 53, né? Porque foi a maneira como... A velocidade que eu fiz. Quanto mais rápido você faz, mais bônus de tempo você ganha. Então, pra você tirar a mais, tem que fazer 72 pontos ou mais. Então, eu fiz 77. Claro que cada exercício tem uma quantidade de pontos, né? Se a gente entrar aqui, ó. Então, rolando, apropriado, né? É legal você fazer pelo menos 10 vezes. Mas se puder fazer mais, faça mais. Faça quantas vezes você puder, tá? Né? Essa aqui é biguda e rolando. Roupa apropriada. É escrever, né? Fazer primeiro aqui, utilizando o guia-me, né? O guia-me vai me mostrando em verde. Faz os que eu devo apertar. Olha lá. Espacinho. Rô. Você vai fazendo e mentalizando, né? Rô lendo. Nunca faz com o sinalma sorético. Pode ver que não é feito sinalma sorético. O objetivo é você saber ler sem sinalma sorético. Clica no executar. Tirei nota F porque eu usei o guia-me. Então, agora eu vou tirar o guia-me. E vou clicar no limpar. Vou fazer agora sem guia-me, né? Vou fazer. Be. Good. Espaço. Rô. Lendo. Lembrando que você não vai conseguir fazer rápido assim, igual eu estou fazendo, tá? Se você está começando, não vai conseguir, tá? Be good. Enrolando. Executar. Ó. Tirei a menos, né? Tirei que fazer um pouco mais rápido para tirar a mais. Para tirar a mais, 144 ou mais. Eu fiz 141. Mas até que eu fui super bem, né? Tive que só um pouquinho mais rápido para conseguir. Por causa de três pontos, não tirei o a mais. Então, fazendo o mínimo isso aqui, dez vezes isso aqui, gente. Aprende demais, tá? Demais, demais, demais. Tem mais de 200 lições, né? E eu vou fazendo, né? Conforme vai tendo o tempo aí, né? Para ser feito, tá? Mas o pessoal contribuindo aí, a gente faz mais, né? E não, né? A contribuição, o objetivo principal é para essas questões aqui, né? Da Bíblia mesmo, né? Da Bíblia transliterada, né? Colocar narração na Bíblia toda. Fazer lá os manuscritos do Mar Morto, né? Isso aqui é... Isso aqui é muito legal. Não tem nada na internet igual a isso daqui, né? Você tem aqui todo o manuscrito, né? Com a numeração, né? Mas até agora ela só tem quatro páginas dos manuscritos, né? Começando pelo manuscrito de Isaías, que é o mais completo, né? Mas a intenção aqui é fazer com todos os manuscritos. Por isso que eu preciso da contribuição de vocês, tá? Para a gente terminar aí, né? Preciso que vocês contribuam. Vamos deixar mais visível aqui para vocês. Então, pessoal, não deixa de contribuir, olha lá. Aqui você vai poder ver todas as diferenças, né? Você tem aqui, ó. Preto, erro ortográfico, duas ocorrências. Você quer ver onde é que está aí? Você clica aqui no Exibir, no preto. Você tirar o zoom aqui, ó. Ele vai mostrar aonde estão, olha lá. As palavras em preto, né? É onde estão erros ortográficos, tá? E você clicar nela aqui, ele vai explicar onde é que está esse erro, né? O Escriba trocou a posição do Yoda na palavra. Ela deveria ser escrita... Ih, agora... Não sei, eu não lembro como é que pronuncia isso aqui, gente. Não lembro. Vamos ver. Vou ter que recorrer aos sinais maçorrentes. Aí, o que você faz? Você clica aqui, ó. Então, ele vai mostrar, olha lá. Dirxu, tá? Dirxu. Teve que recorrer aos sinais maçorrentes aqui. Dirxu. Então, vamos ver. Vou clicar lá de novo. Ela deveria ser escrita Dirxu. Com o Yoda na frente do Dalit. Mas ele escreveu assim, né? Aí não dá nem para saber como se pronunciaria isso, né? Você pode ver que o Yoda teria que ser a segunda letra. Ela deveria ser escrita assim, mas eu escrevia assim, né? Ou seja, é um erro ortográfico, né? Ele errou a posição das letras, tá? Tudo aqui também, né? Por exemplo, se você ler isso aqui, ó. A lição da preposição bit em, na palavra hedev, espada, né? Mas onde está isso no manuscrito? Você clica aqui, ó. Ele vai diretão para o manuscrito. Mostrar onde que está, né? Essa questão, né? Então, está aqui, né? Então, está aqui, está escrito bah-hedev, né? E no texto maçoretico é só hedev e não bah-hedev. Então, não tem, já. Não tem um trabalho igual esse aqui. Não tem. Mas está incompleto, né? Por falta de contribuições, né? Então, contribuem aí, gente. Vamos contribuir, né? Cadastra lá no Apoia-se, tá? Não deixa de cadastrar. Para a gente terminar logo esse projeto. Vamos atingir rapidamente aí. 600 pessoas. Isso já está se arrastando já há muito tempo, pessoal. Então, agora eu estou cada vez mais pegando no pé aí, pedindo, né? Para o trabalho andar, gente. Para o trabalho andar. Vocês não vão se arrepender. Vocês não vão se arrepender. Não tem um trabalho tão bom quanto esse aqui. E em língua portuguesa. Porque, geralmente, quando o pessoal faz trabalhos, assim, na Bíblia, tão profundos, eles fazem em inglês. Para atingir o maior número de pessoas possíveis, né? Porque no mundo, né? O idioma mais estudado do mundo, hoje em dia, é o inglês. Então, você não vai pegar só americanos, britânicos, mas também você vai pegar pessoas de outros países que falam inglês. E aqui, eu estou fazendo para brasileiros, né? Para pessoas que falam língua portuguesa. E pode ser pessoas também de Portugal, países da África, onde se fala também a língua portuguesa. Então, estou dando prioridade ao nosso português. Sendo que eu poderia fazer em inglês, porque eu falo inglês, tá? Então, muita coisa do que eu estudo, né? No dia a dia, aí, livros que eu leio, é completamente em inglês. Então, eu tenho condições, eu tenho total condição de fazer esse trabalho inteiramente em inglês, mas eu quero fazer em português, né? Para o pessoal do Brasil mesmo estudar, tá, gente? Então, não deixe de contribuir, gente. Vamos acelerar aí as contribuições. Esse mês entrou bastante pessoas, tá? Estamos, então, com 25 pessoas contribuindo, mas o objetivo é 600. Então, nós estamos ainda longe do objetivo, tá? Mas valeu aí só pela contribuição do Osvaldo. Nossa, já valeu essa live aqui. Muito obrigado, Osvaldo. Deus te abençoe. Mas vamos contribuir aí, pessoal. Vamos contribuir, ok? Até o próximo vídeo, então. Esse vídeo aqui. É o primeiro vídeo que eu faço com esse avatar, tá? Depois eu vou fazer com mais avatares diferentes, tá? Mas é isso aí, pessoal. Letra U. Cadê? Letra U, pessoal. Tchau. 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 Tchau.